Chame Se é sucesso, tá no repertório do estourado do som de mala, viu? Onde? A loja Produções e a Vitor Toda vez que eu te vejo, eu fico assim Com o coração disparado Meu olhar admirado Ah, como eu queria ter você pra mim Não ser só seu namorado Dormir, acordar do seu lado Só você e eu, nós dois Ninguém mais Só você e eu, nós dois Ninguém mais Isso é amor É amor Amor Isso é amor É amor Amor Toda vez que eu te vejo, eu fico assim Um coração disparado Meu olhar admirado Ah, como eu queria ter você pra mim Não ser só seu namorado Não ser só seu namorado Isso é amor Isso é amor É amor 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 Isso é amor É amor 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 E traz mais uma que o povo quer beber, viu? Amor